Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez aí ao Mania de Motor, Daniel hoje aqui trazendo um novo conteúdo pra vocês aqui pro canal Obrigado aí quem tá fazendo aí, quem acompanha o nosso canal, quem nos prestigia com a visita de vocês E hoje eu tô trazendo uma coisa bacana, pessoal, tô aqui direto da Renault aqui, no lançamento do novo Quid Novo Renault Quid, eu vou dar uma volta aqui no carro pra mostrar pra vocês e depois eu vou passar alguns detalhes, tá, dessa nova mudança aqui Que o carrinho ficou muito bacana, viu, a carroceria não mudou praticamente nada, mas em compensação Facelift e algumas outras coisas vieram pra somar aí nesse pequenininho da Renault, que de pequeno na realidade não tem nada, né Então eu tô fazendo aqui uma voltinha pra vocês verem, né, e nós vamos falar um pouquinho sobre esse carro agora Né, vamos começar por aqui então, ó Esse aqui é o novo Renaultzinho Quid, ó, a parte de cima aqui na realidade não mudou muita coisa Aqui nós temos um acabamento aqui no teto, imitando um pequeno aerofólio, tá, a parte de trás houve aqui uma mudança nas lanternas Elas estão com um design um pouquinho mais moderno Aqui no para-choque, aqui pra cima do para-choque vocês podem ver esse apliquezinho em vermelho Que na versão anterior não tinha Né, a parte de trás aqui tá mexendo na suspensão Eu acredito que talvez ele tenha ficado um pouquinho mais alto Porta-malas, a tampa do porta-malas também não teve muitas mudanças Continua com abertura elétrica, continua com a camerazinha de ré aqui no meio aqui do diamante da Renault Porta-mala é o maior da categoria Né, duzentos e noventa litros Ele vem aqui todo forradinho, você não vê nenhuma lata aparente, nada Acabamento bem bacaninha Aqui nós temos o estepe dele aqui, na parte de baixo Né Vamos fechar aqui As rodinhas agora, elas são, pelo menos nessa versão Outsider, elas são agora em liga leve Não é mais aquela rodinha de aço preta com a calota Calota e a preta, né Pneu 165, aro 14 E agora a rodinha de liga, uma roda linda Muito bonita a roda Parte de trás aqui dele Né Estofamento com uma nova, com um novo desenho, uma nova textura Uma cor bem agradável, cinza com detalhezinhos amarelos Aqui o encosto de cabeça para os passageiros, para peivar no banco de trás também Imitando como se fosse um tipo de couro Uma nova textura Com uma costura amarelinha As maçanetinhas de abertura de porta agora na cor cromada Parte de trás ainda continua com vidro manual, não é vidro elétrico A parte da frente dele, algumas mudanças também na textura dos bancos Aqui entrando nele Eu vou regular o assento aqui para mim, que eu tenho 1,86m de altura O novo painel do Kwid Olha que graça, gente Computador de bordo central Um painel todo digital Não sei se vocês lembram como é que era o antigo, mas ele tinha o contagiros aqui E a parte do velocímetro digital do lado direito Agora ele é todo digital No volante aparentemente nenhuma mudança Nova multimídia Multimídia agora maior Com botão de acionamento aqui Do lado direito A parte de botoeira dos vidros elétricos continua no mesmo lugar A ar condicionado aparentemente não teve muitas mudanças Aqui na parte do consolinho nós temos o mesmo carregador USB E a tomadinha 12 volts A alavanca de câmbio é nova Não tem mais aquela partezinha que vinha na cor dos bancos Aquele marronzinho Agora ela é preta Com o grafismo em branco A alavanca do freio de mão é a mesma coisa Aqui as saídinhas de ar agora num cinza Uma cor diferenciada Porta-mala bem Desculpe, perdão Porta-luvas bem profundo Com iluminação A parte do teto também não tiveram muitas mudanças Continua aquele cinza Como vocês podem ver aqui Mas o painelzinho pessoal O painelzinho ficou muito show Aqui você aciona os faróis Olha lá Aqui nós temos a parte de baixo agora também Com uma nova tecla Que não vinha no anterior Que eu acredito que é para mudança de estação de rádio Telefonia Essas coisas assim Vou mostrar para vocês aqui a parte da frente Que na minha opinião Foi o grande destaque desse carro Agora ele vem com esse DLR Vocês podem ver aqui Vem o DLR E a parte de cima ficou o pisca e o DLR E o farol agora passou para a parte de baixo Então se vocês olharem Esse aqui meio que rapidamente Ele lembra muito a frente do Sandero Que é o irmão maior dele Mas eu achei que essa frente ficou muito bonita A nova grade A grade aqui com os detalhes em preto fosco O diamante do Renault aqui no centro Aqui uma partezinha também É um aplique em cinza mais escurinho A parte mecânica não Acredito que não teve mudanças Vou mostrar aqui para vocês Motorzinho 3 cilindros Permanece aí Igual o anterior Porém O reservatório de água para limpar o para-brisa mudou-se para o lado de cá Antigamente ele era aqui Você colocava água aqui desse lado embaixo Agora ele passou para a parte de cima Nesse recipiente aqui com essa tampinha azul Mantinha acústica Pelo menos na versão Outsider Que é o top de linha E pessoal Esse carrinho ficou excepcionalmente uma graça Ficou muito bonitinho mesmo O nome dele Outsider também teve uma mudança Não sei se vocês se lembram do nome anterior O Outsider era tudo numa cor única Agora O R ficou em amarelinho Né A parte de acabamento também não teve muitas mudanças Aqui continua a parte preta Em todas as colunas Dando aí um ar de Como se fosse uma coisa única Né Essa cor azulzinha também eu acredito que é uma cor nova Que está saindo agora Vai ser lançada aí nessa versão Outsider Também acredito que nas outras versões também Eu não me lembro de ter esse azul nesse carro E ficou uma graça pessoal O novo Renault Kwid 2023 Vai ter o lançamento oficial Agora no final de semana Mas o Motor Mania já está trazendo para vocês aqui em primeira mão Né No nosso canal As novidades desse novo carrinho da Renault Né Que ele é pequenininho só no tamanho Mas por dentro ele é um carrinho super bacana Eu posso falar um Posso falar isso com propriedade Porque eu tenho um Tá E essa mudança nesse Essa mudança no visual do Kwid Me agradou bastante Posso até pensar futuramente aí em trocar o meu Né Por essa versão mais atualizada Mais moderninha Galera Espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo Quem já curtiu Se puder deixar aí pra gente aí o joinha Pra ajudar o nosso trabalho Tá bom Aquele que ainda não for inscrito no canal Se inscreva Ative aí o sininho das notificações E eu prometo trazer pra vocês cada vez um conteúdo melhor Cada vez um Cada vez vídeos melhores aí no decorrer desse ano Procurando melhorar cada vez mais Pra que eu possa Agradar vocês aí pessoal Muito obrigado Pela visita Espero que tenham curtido o novo Kwid E é isso aí galera Um abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo